Mercedes-Benz ingressa na era da eletromobilidade com o primeiro ônibus elétrico da marca no Brasil. A Rádio Ônibus participou do lançamento na manhã desta quarta-feira, vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e um. O lançamento oficial do primeiro chassi de ônibus cem por cento elétrico produzido no Brasil. Conheça agora o EO quinhentos U Mercedes-Benz. Indicado para aplicação urbana, o chassi EO quinhentos U é o primeiro veículo comercial elétrico cem por cento desenvolvido pela Mercedes-Benz do país. Empresas de ônibus e gestores do transporte coletivo terão à disposição uma consultoria especializada da Mercedes-Benz para aplicação e o uso da tecnologia, suporte para infraestrutura de abastecimento de energia e de recarga das baterias, bem como o auxílio para gestão de frota com os ônibus elétricos. O chassi EO quinhentos U foi desenvolvido para a realidade brasileira, tendo sido amplamente testado na Alemanha, onde contou com a expertise da Daimler em ônibus elétricos. Olá pessoal, a Mercedes-Benz está muito orgulhosa em trazer para o mercado brasileiro o EO quinhentos U, o primeiro chassi de ônibus elétrico da marca, que une toda a experiência do nosso time de eletromobilidade da Europa com o nosso entendimento da realidade das cidades do Brasil. Com a chegada desse novo ônibus, estaremos caminhando lado a lado com os nossos clientes, oferecendo todo o suporte e consultoria para que eles possam ingressar na era da eletromobilidade da melhor maneira possível. O nosso objetivo é contribuir para que eles alcancem eficiência em seus negócios com essa nova tecnologia, orientando em sua aplicação. A partir do lançamento do EO quinhentos U no ano que vem, a Mercedes-Benz estará comprometida em entregar um produto de qualidade na operação de nossos clientes, com toda a excelência, credibilidade e confiança da nossa marca, que nós construímos ao longo desses 65 anos. Companhia consolida sua atuação com foco em multissoluções no que se refere à sustentabilidade ambiental, tecnológica e econômica para hoje e para o futuro. O lançamento chegará ao mercado em 2022, atendendo as demandas do Brasil e também de países da América Latina, Europa e Oceania. Estou aqui no ponto mais emblemático da nossa fábrica de sal da Nato do Campo, um ícone mundial, a estrela que inspira cada um de nós da Mercedes-Benz. E hoje estamos entrando em uma nova era com energia total para a transformação da mobilidade urbana. Por isso, estou aqui representando o nosso time, para apresentar a vocês um novo marco na trajetória e sucesso da Mercedes-Benz no Brasil. É um momento muito especial e histórico. A partir de agora, a nossa energia vai mover a energia de todos vocês. Olá, amigos. A Mercedes-Benz está aqui em e está apresentando para o mercado o mais novo chassi de ônibus urbano elétrico, o EO500U, que chega para marcar a entrada da marca na era da eletromobilidade. O EO500U é o primeiro veículo comercial elétrico da Mercedes-Benz do Brasil. Desenvolvido aqui no país para o nosso mercado brasileiro e também poderá ser exportado para países da América Latina, Europa e Oceania. Dentro dos mesmos moldes da nossa consagrada linha, o EO500U, é um modelo padrão 4x2 de piso baixo para carrocerias de até 13,2 metros e apresentará uma autonomia de 250 km, a maior autonomia de ônibus elétricos no Brasil, apresentando também a maior capacidade de transporte de passageiros do segmento. O sistema de recargas é do tipo plug-in, no mesmo padrão tecnológico utilizado pela Daimler nos seus ônibus elétricos, levando três horas para atingir a recarga completa. Essa nova solução para a mobilidade urbana chegará ao mercado em breve, em 2022, 2022. E é uma prova do empenho do nosso time, que trabalha sempre pensando no coletivo, pensando no futuro. Ao completar 65 anos, a Mercedes-Benz do Brasil dá mais um passo histórico em sua trajetória, marcada por muitas conquistas para a companhia, a indústria automobilística e o próprio país. A empresa apresenta aos clientes e ao mercado o EO500U, seu primeiro chassi de ônibus elétrico, veículo urbano 100% desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira, com foco na realidade da mobilidade e do transporte de passageiros. Sua chegada ao mercado está prevista para 2022. Com esse moderno chassi de ônibus urbano elétrico, que traz a qualidade e a confiabilidade da estrela de três pontas, a Mercedes-Benz entra na era da eletromobilidade em veículos comerciais no Brasil. Investimento de 100 milhões nos chassis de ônibus elétrico. Para que os benefícios tecnológicos aplicados à mobilidade urbana sejam agregados ao desenvolvimento social e econômico das cidades, é imprescindível que o Brasil e a América Latina também preparem sua infraestrutura para a operação dos veículos elétricos. E quando veremos os primeiros ônibus elétricos aqui no Brasil? Em quais cidades? Quais empresas? Essa foi uma das minhas perguntas durante a coletiva de imprensa. Parecia estar tão longe ver ônibus 100% elétricos com a marca da Mercedes e eu estou muito feliz por esse momento e poder estar aqui acompanhando esse marco importante histórico para o setor de transporte de passageiros. E agora parece que está tão próximo, parece que realmente já a partir do próximo ano vamos ver as primeiras unidades rodando aqui no Brasil, né? Quem sabe aqui em São Paulo. Uma das perguntas é essa, quais as primeiras cidades que nós poderemos experimentar esses veículos circulando ou pelo menos avistá-los, né? Eu tenho visitado empresas que têm em suas garagens circulando frota 100% elétrica. Eles estão recebendo várias outras visitas de outros concorrentes aí para poder estudar o assunto e visitei conhecendo um pouquinho a infraestrutura que tem nas garagens, o tempo de recarga. Não faz muito tempo a Mercedes Benz estava dizendo que esse era um grande problema para o Brasil, a falta de infraestrutura e até mesmo o tempo de recarga que levaria para um ônibus voltar a rodar. Como é que vai ficar agora, né? Esse pacote inteiro que a Mercedes está oferecendo ao empresário. Na prática, como é que vai se dar isso? Vamos lá. Bom, estou acompanhando de perto, né? Essa empresa aí que menciona a Transwolf já está operando com ônibus elétricos, a gente sabe disso, vem acompanhando os resultados. Por parte da Mercedes Benz, eu diria que o mercado promissor para agora, agora quando eu falo, considere 2022, é São Paulo, município de São Paulo. Esse carro, obviamente, vai se estender para outros municípios que virão na sequência, como Curitiba, como eventualmente Vitória, Salvador, mas mais precisamente, e eu acredito que para atender a demanda inicial, São Paulo, num volume aproximado de 50 a 150 unidades. Do ponto de vista de infraestrutura, muito se evoluiu ao longo desses últimos três anos. Então, junto com parceiros de negócios que fornecem a infraestrutura e também a energia, essa questão, ela está muito melhor equacionada. Óbvio que não vai ser possível colocar mil ônibus de uma só vez numa garagem, e não só pela questão técnica, mas também por outras questões que podem envolver financiamento, crédito e disponibilidade de recursos. Mas volumes factíveis entre 50 e 150 unidades é totalmente possível. O nosso produto, esse que está aqui ao meu lado, ele traz muitas inovações e promete ser o melhor produto do mercado. Então, do ponto de vista de carregamento, que vocês me perguntaram, ele utiliza o sistema CCS2 DC, que é corrente contínua. Então, hoje existem dois sistemas, o AC, corrente alternada, e o DC, corrente contínua. O nosso é o DC. Qual é a vantagem? Ele carrega em menor tempo. Então, para rodar 250 km de autonomia, a gente precisa de 4 packs de bateria e um carregamento de 2 horas e meia. É ou não é uma grande evolução? É uma grande evolução. Antes se falava de 4 horas ou até mais. Então, hoje a gente consegue, com 2 horas e meia, carregar os 250 km de autonomia. Olá! É um prazer contar para vocês um pouco sobre o desenvolvimento desse novo produto, da linha de chassis de ônibus, que a Mercedes-Benz colocará no mercado em breve. Nosso time de engenharia da Mercedes-Benz do Brasil está sempre buscando novas soluções de sustentabilidade para a mobilidade urbana e o transporte coletivo de passageiros. Estamos sempre pensando no coletivo, pensando no futuro. Foi aí que começamos a trabalhar para expandir a nossa linha de produtos de chassis de ônibus e buscar solução mais alinhada aos pilares de megatendências da mobilidade, que tivesse como principal objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades com a mais alta eficiência para o negócio dos nossos clientes. Esse chassis de ônibus elétrico está sendo desenvolvido aqui no Brasil com o apoio e parceria da engenharia da Europa. O conceito foi feito com base nos requerimentos de cada localidade do mercado brasileiro e ao redor do mundo, levando em conta as premissas de qualidade e confiabilidade que um ônibus com a estrela Mercedes-Benz deve ter. Do modelo 3D, partimos para a montagem dos protótipos. E dois deles foram enviados para a Alemanha. Arno, conta para a gente como estão os testes por aí. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Tanto quanto na área de protótipo, quanto na nossa convivência diária. Foi muito comentado sobre o ônibus elétrico, foi um assunto muito presente, então isso vai gerando muita expectativa em nós. Eu tenho orgulho imenso em fazer parte de um capítulo na história da Mercedes-Benz em trazer mais um passo na mobilidade urbana para o Brasil. Bom, sem dúvida, para mim, já está ficando marcado na minha história, tanto pessoal quanto de carreira, vejo a hora de meus filhos hoje são pequenininhos, quando eles crescerem eu explicar exatamente o que está acontecendo para eles, para os meus netos. Para aqui, para a nossa empresa, para a nossa empresa, para a Mercedes-Benz, também é um marco histórico, né? A gente tem uma longa tradição e responsabilidade no segmento de transportes. O impacto de um projeto como esse é muito grande e amplo. É uma satisfação e um orgulho muito grande fazer parte do time que está desenhando esse projeto do primeiro ônibus elétrico da Mercedes. Eu vejo porque é uma nova tecnologia, então é algo que está agregando, além de ser um produto novo no Brasil, é um produto que vem oferecer para os nossos colaboradores. Eles podem aprender muito com esse produto e mudarem um pouco do mindset, não só em questão das tecnologias, mas também do meio ambiente. Pensando em uma questão ambiental, o futuro carece dessas inovações tecnológicas, então saber que a gente vai fazer parte dessa revolução tecnológica é fantástico. A nossa energia vai mover a sua. O que você achou desta novidade? Deixe seu comentário. E para você, qual será a primeira empresa a colocar para rodar este veículo aqui em São Paulo? Deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe esse vídeo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri